Vou gravar um vídeo de marretão, eu estou assistindo com o meu irmão E gente, a gente está indo do marretão Marretão, não é meu irmão? Marretão, marretão Gente, vai lá no canal do Tico e no meu também, né? Se já estou no meu canal, né? Ah, eu vou escolher o mapa mais claro possível Mas, ó, vai mudar Então, né? Pronto, mudou Entrou na rampa Cuidado, tubarão vai te pegar E eu vou subir em cena da cabeça do Tico Eu sou subivô Só que eu sou subivô Eu sou a fera Gente, ele é a fera Você não vai me pegar, hein, Diego? Quarenta mais quarenta Uma hora e vinte só Ainda bem que ele não renasceu na minha sala Cinquenta mais cinquenta Eu achei um computador Cinquenta mais cinquenta Ai, o menino Que legal Ainda bem que o Diego não vai pra Quase eu falo Ainda bem que é uma menina Você já marretou ela Seja Ah, não tem ninguém aqui Pensei que o Diego estava perto de mim Mas, Diego Já? Já? Não Não Que hora é essa? Que hora que é ela? Salva, menino Gente, o Diego é muito bom Já prendeu quem Mas, ainda bem que salvou Ainda faltam cinco consultadores Uma hora? Licença de... Nossa, eu só queria ir pra casa da minha avó, sabe? Só queria ir a Raquel Um computador que ela esqueceu Por favor, me solta, nenê Tico, me solta Me solta Gente, me solta Me solta, me solta Não, não, gente Não, não tem jeito Que eu já vou morrer Sai daqui, Diego Sai daqui Tá escutando? A primeira passada Você colocou Fica na frente Você vai descer a outra O que, hein, meu? Saba Uma menina Ah Ah Uh Uh Olha que minuto Diego Malvado Malvado Seu malvadex Malvado Gente, ele é muito bom Diego Malvado Me solta Não acredito, gente Não Solta a menininha Diego Por favor Ela é minha única esperança De me salvar Espera Calça de tênis Ai, gente Eu vou morrer Eu não acredito Tem a lalazinha Um, dois, dois, quatro E tem o Josué 919283 Gente Eles têm esperança De me salvar Mas, gente Eu tô presa ainda Eu não sei como que eu fiz Ah, gente Não sei como que eu fiz 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 Leva Tá com uns meses Ainda Eu vou cair Diego Malvadex Me solta Eu vou te matar Me solta, Malfabete Ai Que ridículo Mãe, então, cadê minha sala? Mãe, então, cadê minha sala? Ah, não, gente A minha única esperança é ela Tiago, eu tenho que soltar ela Errou Errou Ah, morri Cara, morri Morri Não Melo Ah, menina, por que você não me salvou? Deixa eu ver Gente, olha eu Coitada, agora estou igual a Diego Azul Viria Frozen Eu vou pegar porque não é Quando eu fazia a Bia Você podia evitar as coisas que eu nem queria Mas tem não, né? Já não vai ser Só tá pensando Nossa, ele faz já pra poder chantagem Eu não acho não Vai Vai E o Leonardo Pega assim Tá tudo igual Ó Essa menina, menina Obrigada por ter tentado Do Ai, Diego Essa marreta Meu irmãozinho Essa marreta Essa marreta amarela Tá longe de todo mundo, Diego Ai, menina errou 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 Ele errou Ela quer dar gifre em você Vocês vão ficar correndo aí até amanhã não tem um mês de graça não lá na netflix podia ter um mês de graça igual na netflix né tem um mês de graça tem? um mês de graça mas se virar quando dá uns 30 dias já vai cobrar né mas aí você cancela antes? vou cancelar? tem um mês de graça mas não no netflix não tem essa? isso é muito ruim você cancela antes do mês? não sei só tem um mês de graça agora se cancela eu não sei sim mas você já tem que colocar seu dado lá e já desconta né fica com os dois meses fica com os dois meses fica com os dois meses deixa a menina quieta aí Diego cadê que não vai pagar mais dinheiro? vai pegar José é nove, um, nove é ele que paga? dois, oito, três olha lá é ele quem mais? é o nome? eu quero falar é o mosquê naquele dia que eu comprei lá pega a menina vai conseguir fugir de você tá bom? vem no vídeo, obrigada, ninguém escutou, não sei fãs falta ela e ele eu tô perto dela? não não é o clube, não? não, tá mesmo perto não tá mesmo perto Faltam dois ainda, Digo. Ela tá hackeando o compensador. Deixa eu ver o Diego, né? Esse menino, hum, a menina tá junto com o menino, ó. Ui, você tava muito perto. Ah, foi embora. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Ah, é necessário a minha questão. Eu vou falar se tá quente ou frio. Tá muito quente. Deve ser cancelado. Agora tá muito frio. É quarenta e oito, acho. E agora? Espera aí, deixa eu ver. Ahn, ainda não. Ó, eu vou dar uma dica. Ele tá em uma sala assim, ó. Vamos ver se você acerta um dia. O que é? Olá, professor Jornal. Vamos olhar ali. Não sabe a hora ali, né? Não. Não, não perguntei. Era nove e meia começar? Tá. Quer dizer? Não vai ver. Jogamos lá. É uma dica. Fica aqui. 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 Ó, vamos ver aqui. Menina, olha, não quer mais nada. Ah! Que tapete da menina? Ah! Acertou. Tem que comprar os negócios, né? O queijo e o presunto. O frango eu já fiz. O queijo e o presunto. O queijo e o presunto. O queijo e o presunto? O queijo e o presunto? O queijo e o presunto? Gente, só eu morrendo agora. Eu tô chocada. Eu morri E eu estravo Morri Gente Peraí Morri Olha Tem um menino aqui Oi menininho Ah Diego Solta a lalazinha Solta a lalazinha Menino sai daí Vai salvar a lalazinha Isso vai dar muito errado O menino só está escondido Menino Não Estava aqui no computador Enquanto a lalazinha está morrendo Oh não Lalazinha Já era Mas pelo menos ela abriu Vai Lalazinha Você é muito importante Lalazinha Eu estou aqui te esperando Porque Você é minha amiguinha Morreu Oi lalazinha Eu vou falar alguma coisa Não Não Eu consegui R$30 Agora eu tenho R$118 Lalazinha Eu não acredito Ah não gente O Marretão conseguiu Não conseguimos pessoal Então vamos para mais uma rodada Olha Não Quero de jeito algum Seu Marretão Porque eu sou Absolutamente Só vamos mais uma rodada Aí a gente vai gravar outro vídeo Aí ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dezenove Gente Só faltando Dez segundos Então Fica bem Ah não A gente vai ter que ir Não diga A gente vai ir do claro Gente ó Vamos ver Não quero seu Marretão Espero que eu não seja o Marretão Isso aqui é um survival Deixa eu ver Gente eu renasci com um computador Nossa Mas está tudo derrubado aqui Não errei Não errei Gente quando aparecer o negócio Você tem que Errei Vem para cá Diego Eu estou muito escondida Diego Quando você chegar aqui na sala Você vai ver meu cabelinho Não Você vai ver a minha perna Olha o braço Diego Que samp Isso aqui Que Quê? Ela está atrás de mim Cheguei sente Ative Ela me acertou Ai, vamos ver, né? Espera, a avó tem que estar acostumada Não, não vai pensar não, gente Ela tá me levando, mas eu vou fugir Não Olha, você não vinha, ela tá cuidando Você vai vim? Mas eu já vou ter morrido Vou sim Eu já tô morrendo Minha live tá indo muito rápido Tchau, Diego, morri Ah, não Eu fiquei parada Foi você, Diego, que tinha me salvado? Tico Vamos passar pelo buraquinho Diego, eu ainda não fugi Olha, Diego, você me atrapalhou Eu caí no chão O menininho tá aqui Espera Eu não vou conseguir You know Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir vai estar de novo tá muito bom mas eu vou querer te pegar não É minha hora de morrer, eu digo adeus Só tô dizendo adeus Um menino Calma, digo, se eu for salva Calma, digo Ai, eu tô de novo Você tá salvo? Calma, digo Tá? Calma, digo Vou me esconder Calma, digo Calma, digo O menininho tá ali, digo Ele vai te salvar Já era, digo Não vai, digo, não vai Eu também vou morrer Rápida A Lili é muito rápido Lá, lá é Ah não, já era Eu morri, digo Diego, dá pra você ir me salvar? Não dá, digo Corre, Lili Por favor Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ai, meu irmão Esse novo Diego já fica aqui na porta Porque eu tô no finalzinho Não salvo, não Eu tô no finalzinho Caraca, eu tô no finalzinho Ah 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 Tá tão difícil Tá tão difícil Tá tão difícil Tá tão difícil Digo, eu pensei a porta Em troca disso Digo Desculpa Digo Consegui fugir? Menino Não, não disse que você pegou o menino Não Não sei Digo Digo Tá acontecendo uma batalha Não Ela não bateu Você tá? Eu vou ter barretada e vou morrer Então Não vai Aqui eu vou ter barretada e vou ter barretada e vou ter barretada e vou ter barretada e vou ter40 Chega na hora. Tchau, Diego. Morreu. Calma, Diego. A minha live parou de carregar. Não. Morri. Você não tentou. Tentou sim. Ai, focou. Eu tô quase morrendo. Ah, não, gente. Esse menino aqui não sabe jogar. Ele não salva ninguém. O único amigo que sabe salvar aqui, além do Diego, é esse menininho aqui. Diga, o menino tentou se salvar. Diga. Diga, eu não vou dar. A dele tá muito. A dele tá muito pra carregar pra ele. Já era. Gente, só sobrou eles dois. A Junior. Se alguma coisa. Três, dois, três, dois, um. Olha você, Lino. Não falta dois meninos. Digo, você nem fica congelado. Porque você já é azul. Ah, rapi. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau.